Membro da Associação Futebol Bobonaro, almoção e censura a sua presidente Domingos Gouveia Moniz. Estrutura, membro da Associação Futebol Bobonaro Quintanê, almoção e imprensa e zinagem maliana do município de Bobonaro, o diretor pedindo moção e censura a sua presidente da Associação Futebol do município de Bobonaro, Domingos Gouveia Moniz, o estrutura executivo, também durante o mandato da contribuída ao desenvolvimento do futebol e do município de Bobonaro. O portavoz equipa a moção e censura no presidente do clube FC Maria Tapo, Domingos Lopes, até tem membro da Associação Futebol Bobonaro que vota a moção e censura do órgão da Associação Futebol Bobonaro no demite do órgão presidente da Associação Futebol Bobonaro. Não declara razão que a moção e censura também a estrutura atual durante o mandato e a vontade de contribuir para a dia no desenvolvimento do futebol e do município de Bobonaro. A moção e censura o órgão da Associação Futebol Bobonaro no demite do órgão presidente da Associação Futebol Bobonaro, senhor Domingos Lopes, a estrutura tomada baseada na estrutura da Associação artigo 15, o órgão da Associação Futebol Bobonaro. Rua, a rala relator durante o mandato não nunca realiza turnê e retida em 2024 no Aran, no município de Bobonaro. Tolo, a rala ricas congresso extraordinário neve pendente onas. Rata, a for resposta, quando vai abrir a carta neve a me dirige e a dia 7 de outubro de 2024, quando vai recongresso a Associação Futebol Bobonaro. Cinco, durante o mandato da Associação Futebol Bobonaro nunca organiza jogador atubatuir, seleção nacional Timor-Leste e a nacional. Seis, durante o mandato da Associação Futebol Bobonaro nunca organiza jogador atubatuir evento e a nacional. Sete, o órgão de iraknei o outro a me irá com confiança para a presidente na estrutura tomada e a Associação Futebol Bobonaro. A tamba ação neve, presidente da Associação Futebol município Bobonaro reconhece e a fulangida liva e a azendamento Rússi Nacional atubaturaliza congresso nível município no marca presença Rússi Clube Membro AFB Nian Hamoto Sanol Recensia Neve e Kusma e cancela o órgão Nian Hamoto Sanol Recensia e a fulangida liva la sala ame azendamento Rússi Nacional ao congresso nível município é uma marca presença Monsu Ciclubo 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 momento Nian Hamoto é 19 clube uma marca presença atubaturaliza congresso e financiar a fuderação e Kusma e a pessoal Sr. Marçal la concorra congresso e atubaturaliza e a loro indiança então razão neve e la claro congresso na tonia roja Membro Associação Ciclubo promete Banjira Presidente Associação Futebol Município Boonaro la consiga realiza congresso extraordinario Sira Rasek se foto iniciativa ou de organiza congresso extraordinario Ida ou de gila estrutura form o programa de desenvolvimento e o município Boonaro Klubu Sireneve Hatta Makarta Peti Samba FV Viteli Hamutu Klubu Sanolo Resinning David Gonçalves Jamin Jamin Jamin